Eu tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Eu sei que sonhos são pra sempre Eu sei Aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou seguir Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber Saber que ao menos eu tentei Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou seguir Não sei Não sei Se os dias são Pra sempre Sempre Guardei Guardei No coração Eu vou Correndo 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 atrás Correndo atrás Aprendi Que nunca é demais Vale a pena Vale a pena insistir Minha guerra Encontrar Minha paz Eu vou tentar Ah Sempre E acreditar Que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou tentar E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Acredita que sou capaz de levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou